Terceiro, Jesus instruindo os discípulos, ele vai usar uma expressão dizendo Vocês ficam tranquilos, eu estou indo para estar com o Pai, porém eu não vos deixarei órfão Isso aqui é tremendo Porque Jesus sabe que os discípulos vão passar por um longo período de dificuldade De perseguição, de opressão, de calúnia, de sofrimento Aí Jesus deixa registrado, nas suas últimas instruções, que eles não ficarão órfãos Olhe para alguém perto de você e diga, você não está sozinho Diz, você não está sozinho Você não está sozinho Isso já desde a época que Jesus ensinou para os discípulos Ele estava dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador com vocês Vocês não ficarão sozinhos Quando vocês forem caluniados, eu estarei com vocês Quando vocês passarem por dificuldades, eu estarei com vocês Quando as pedradas virem te atingir, eu estarei com vocês Quando as lutas vierem para te parar, eu estarei com vocês Vai ter momento que vocês vão até pensar que estão sozinhos A enfermidade vai bater na porta O médico vai dizer que não tem cura Você vai passar por traições Decepções amorosas Vai passar por traições nas amizades Vai passar por problemas financeiros Portas vão se fechar Alguns momentos serão muito difíceis Mas você não pode esquecer Que você não está sozinho Ele não te deixa sozinho Porque se você ficasse sozinho Você não teria estrutura para suportar muita coisa que está vivendo nessa terra E você suporta porque tem um Consolador do teu lado Que levanta contigo de manhã Caminha contigo de tarde Passa contigo de noite E enquanto você dorme, se cumpre o Salmo dizendo Que o guarda de Jael não tosquenejará Você não está sozinho Que o guarda de Jael não te deixa sozinho E aí Obrigado.